Eu vou começar agora falando um pouquinho dessa parte da mentalidade bíblica, a mentalidade hebraica, né, praticamente dita, e a gente vai conversar então hoje um pouquinho sobre essa questão do pensamento concreto, né, tem muitas coisas dentro do hebraico, da linguagem bíblica, do pensamento bíblico, e são muito diferentes, nós sabemos que eles são bem diferentes de nós. E começando aqui com essa questão do concreto, qual que é a questão aqui? Nós temos uma questão aqui que é a visão de mundo, né, como você enxerga o mundo e como você expressa, porque na verdade nós estamos aprendendo uma língua, mas essa língua é a expressão de uma realidade que existe, que é a realidade dessa visão do mundo, dessa maneira de expressar do hebraico, né? Então, como é que é essa maneira de expressar? Eles são muito concretos, eles vêm, eles são guiados por aquilo que é visível, fenomenológico. Então, a gente não vai encontrar nada dentro da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica, nós não vamos encontrar nada muito definido, como definição técnica, algum conceito, um extrato, que é uma mentalidade mais grega, né, que vem depois, mas sim expressões muito concretas. Elas são dinâmicas, elas são vivas, né, assim, tem uma vivacidade muito especial, tem uma descrição muito especial da experiência humana. Então, aquilo que eu experimento, aquilo que eu vejo, aquilo que eu vivo na realidade. Isso implica no fato de que não há medida, por exemplo, ah, não sei que horas, né, não existe isso. Medidas precisamente definidas, mas utiliza-se do quê? De muita imagem. Então, tudo que a gente vai ler na Bíblia hebraica, principalmente, são imagens, são metáforas, são comparações, são narrativas, né, contar uma história é a melhor maneira de, assim, fazer-se entendido, né, pelas pessoas, desde criança até o adulto, lembrar dos fatos, aprender de verdade, né. Então, por isso, tudo que é expresso na língua hebraica tem uma riqueza sem igual através de uma diversidade de expressões, né. Então, a gente vai dar uma olhada nisso aqui. Então, vamos lá. Algumas palavras, claro que a gente tem pouquíssimo tempo, é impossível de a gente abranger tudo. Então, a gente vai, escolheu algumas palavras pra tentar entender um pouco melhor do que a Bíblia diz. Então, palavras e significados. Tem uma questão aqui do sangue, né, que a gente já ouviu muito, muito falar. Aí diz a Bíblia, por exemplo, em Gênesis 9, 4 e 5, Aqui, a questão do sangue está ligada à vida. Mas por que que está ligada? A gente tem que entender isso. Não é simplesmente porque nós temos o sangue correndo na veia, não é isso. É porque, como nós falamos, é fenomenológico. Então, uma pessoa enxerga que quando a pessoa cai, perde sangue, ela morre. Então, ela entende que ali no sangue tem vida. Então, por isso que tudo que é ligado à vida aqui, está no sangue. Tanto é que aí nós entendemos um pouquinho melhor, não só essa questão aqui de matar, né, homicídios, mas também lá em Levítico, né, quando a mulher está no período, né, ela está perdendo sangue, ela está perdendo, né, vida, vamos dizer assim. Está ligado à vida e à morte. Aquilo que é puro está ligado à vida. Aquilo que é impuro está ligado à morte. Uma outra palavra muito importante na Bíblia hebraica é a questão da fé. Mas a gente tem que entender muito bem, porque nós temos hoje uma cabeça, assim, com herança grega, né. Então, nós entendemos muitas vezes a fé, a crer, mas a crer na mente, né. Mas a Bíblia hebraica não traz nada disso. Essa palavrinha, emuná, né, que está aí, ela não significa nada do que a gente acha. Que é crer ou aceitar mentalmente. Eu aceitei Jesus no coração, né. Eu creio em Jesus no coração ou na mente. Isso aí é do grego também. Mas expressa alguma coisa como firmeza, né, fidelidade, estabilidade, permanecer ali, firme e forte. Então, ter fé significa isso. Se firmar em Deus, né, como uma estaca ficada no chão, uma coisa muito forte, né. Então, essa palavrinha firme, em Isaías 22 e 23, por exemplo, vem de aman, né. A palavra emuná vem, que é a mesma raiz de emuná. Então, crer no pensamento hebraico é ser fiel até o fim. E apostar a vida. Quer dizer, quem crer, aposta, né. Sayão costuma falar muito isso, né. É a mesma coisa do jogador de futebol. Quando ele crer, ele acredita naquela jogada, ele vai e chuta no gol, né. Então, a mesma coisa. Você apostar a sua vida. Em quem? Em Deus. Quer dizer, ter fé em Deus significa isso. Você conseguir apostar a vida em Deus. Uma outra palavra. Aí, aqui, vem um pouquinho do significado das expressões, né. Por exemplo. Tem ali, né, a gente lê, acendeu-se a ira de Deus, né. Nós lemos muito. Mas, quando a gente vai pro hebraico, vem duas palavrinhas diferentes. Mas, tem a ver com acendeu a ira? O que quer dizer isso? Por que a gente tem essa ideia do acendeu, né, a ira? Porque vem de duas palavrinhas que, por exemplo, vai-irra-af, né. É isso que tá escrito agora. Mas, o que que é isso? Vai-irra, na verdade, vem de rara. Rara. Tá? E af é nariz, narinas. Então, o que que é rara-af? Quer dizer que tá ardendo, tá vermelho as narinas. Então, por quê? É fé, de novo. É fenomenológico. Quando alguém fica bravo, quando alguém fica irado, o que que acontece? A pessoa fica, o nariz aqui fica vermelho, né. Então, dá pra entender que Deus fica com as narinas ardendo, né. Acesas, ok? Por isso que essa palavrinha em português, quando se fez a tradução, trouxe, acendeu-se a ira, né. Outra palavrinha, e pode ter várias traduções diferentes, mas, por exemplo, a gente lê ali um povo obstinado, teimoso, né, que não obedece, desobediente, né. Então, o que que quer dizer isso? É orgulhoso, né, sabe, arrogante. O que que quer dizer isso? Você vai lá de novo. Então, que-xê, tá? O-re-f. São duas palavrinhas de novo. O que que é que é que-xê, o-re-f? Quer dizer, que-xê vem de cachê, tá? Que a cachê tá dizendo que é duro. É, assim, como é que fala? Hard, né, duro. E o-re-f é que o pescoço, o serviço. Então, na verdade, quando a gente tá falando que o povo é orgulhoso, obstinado, é teimoso, né, na verdade, a gente tá falando que ele tem dura serviço. Olha que interessante, né, aquele que entra com o pescoço duro, assim, né, não quer baixar a cabeça de jeito nenhum. Né, olha que forma de expressar. Outra coisa, olha só. Algumas coisas que aparecem na Bíblia que, às vezes, não são difíceis de entender como, realmente, o pensamento hebraico entende, né, o que que ele quer dizer. Por exemplo, usar pano de saco, né, a gente ouve muito. Ah, o povo usou pano de saco, ou, né, se deitou sobre o pano de saco, colocou pano de saco e jogou cinzas na cabeça, né. Então, isso aparece muito quando alguém morre, né, então, uma extrema tristeza, né, ou o arrependimento. Lembra de Nínive, né, quando eles se arrependeram, eles fizeram isso. Quando o Davi perdeu o seu filho, antes de perder, né, quando ele tava pra perder, ele fez isso, demonstrando também a extrema tristeza. Então, isso, são formas de colocar pra fora, né, de uma forma concreta. Não existe nada que o hebreu, o hebraico, né, a pessoa que é dessa cultura hebraica, faça que não seja visível, que não se coloque pra fora, né. Então, por exemplo, uma outra palavrinha que nós temos, que muita gente fica, assim, se confunde, se engana com isso, é a palavra meditar. Meditar dia e noite na palavra de Deus, por exemplo, né. Por isso que quando quem vai, uma pessoa que vai a Israel, entende um pouquinho melhor, porque aí vê as pessoas lá, né, no muro das lamentações, ou se vai a alguma sinagoga, ou um lugar de oração, você vê eles fazendo esse movimento, né, e eles murmurando, falando baixinho alguma coisa. Então, meditar, essa palavrinha, ragar, é gemer, lamentar, suspirar, proferir, falar, meditar, nesse sentido, murmurar. Então, tudo isso envolve, então, rugir também, um leão ruge, também entra aqui. Então, o que quer dizer isso? Nada é feito aqui na mente, simplesmente, não é um zen você ficar ali, né, meditando alguma coisa. Então, meditar na palavra é você repetir aquela palavra, você memorizar, você, por exemplo, guarde as palavras, né, uma outra palavrinha, por exemplo, que eu lembrei agora, guarde as palavras, né, ouça, né, isso não quer dizer simplesmente ouvir, entra por um ouvido e sai pelo outro, mas é entrar por um ouvido, você colocar na sua vida e praticar. Então, é obedecer na prática. Então, por exemplo, meditar não é simplesmente eu ficar aguardando na cabeça. Por que que eu medito? Porque aquilo lá se torna meu, né, e eu repito, de tanto eu repetir, eu vou lembrar e eu vou viver conforme aquilo. Não existe nada meio termo, né, eu não medito simplesmente pra ficar na minha cabeça, mas é pra fazer diferença na minha vida. Quem medita, guarda em si, aprende aquilo de verdade e vive. Uma outra coisa muito interessante que mostra essa questão concreta é o antropoglorpismo. Como expressa tudo isso? Por exemplo, a gente vê aí em muitos lugares, isso não é só uma vez que aparece, mas, por exemplo, o mar, resoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes, né, em Salmo, por exemplo, em Isaías aparece, e aparece em vários lugares. Mas como assim os rios batem palmas? Como assim os montes cantam, né, de alegria? Mas é uma forma de trazer pra gente essa coisa concreta. Quando, de repente, os rios estão, as águas do rio balançam, parece que elas estão batendo palmas. É uma forma de trazer de uma forma que a gente entenda, são como a gente, como uma criação, né, como a gente. E todos eles se alegram, cantam e batem palmas diante do Deus Todo-Poderoso, que é o Criador. Então, é uma forma de passar bem viva, né, muito concreta. É quase invisível o que está acontecendo ali. Mas não só a natureza, né, os animais fazem isso, mas o interessante é que Deus... E a gente confunde muito, por exemplo, Deus se arrepende, né? Com certeza, Ele não se arrepende como nós nos arrependemos. Mas é uma forma de falar, o antropomunismo é trazer pro Deus, que é transcendente, que é grande, que é poderoso, que, na verdade, é distante, mostrar que esse Deus, como Ele vem e fala a nossa linguagem, né? Então, olha que interessante. Eu acho bonito demais como o texto traz. Fala assim, vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido consúbio que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dEle. Então, Deus tem braço, Ele tem o ouvido, Ele tem boca que fala, Ele tem rosto, e Ele se esconde, ora se revela, ora se esconde, né? Então, isso mostra que é um Deus descrito de uma forma que nós entendemos, né? Ó, Deus já fez, faz missão já há muito tempo atrás, desde o começo, né? Então, Ele vem contextualizar pra gente, isso acontece, é quase teatral, né? Então, as expressões são objetivas, ó. O hebraico considera importante. Essa essência é um pouquinho diferente do que a gente fala, mas é o que é de verdade, não é a essência, como o grego pensa, né? Mas é, e a função das coisas, eles são objetivos, é aquilo que está ali, é direto, né? Então, por exemplo, se você der uma mesa, ó, escreve como é que é a mesa que está na sua frente. Vai falar, ela é branca, ela é baixa, ela é pequena, ela é grande, retangular, redonda, quadrada, enfim. Ela vai dar, o grego vai dar essa ênfazinha na aparência. Agora, o hebreu, não. Quem pensa hebraico, quem tem esse pensamento, ele vai falar, não, ó, essa mesa é feita de madeira, e ela é bom e útil para eu estudar, para eu trabalhar nela. Então, traz essa função, a utilidade, né? Então, por isso que a gente lê, às vezes, a Bíblia também, e a gente não entende nada, né? Por exemplo, como assim, Salomão, ele elogia a sua amada, né? De uma forma tão estranha para a gente, assim, ostentar, né? Como assim, sua cintura é um monte de trigo? Não entendi nada. O que que significa isso? Então, isso nem soaria muito bem hoje, né? Mas, essa questão do trigo, só quem vê, parece que a cor do trigo, né? Que era malhado e penurado, era considerada, na região, nessa época, a cor perfeita para uma mulher ou para a pele humana. Então, imagina, você está falando com a sua amada, está falando assim, que aquela cor é a cor mais perfeita, é o monte de trigo, né? Que a gente não entende, mas a Bíblia quer dizer isso. Então, outras questões são, por exemplo, as expressões que são vivas, né? Como eu falei, não existe horário. Olha, ele falou meio-dia, era nove horas da manhã. Não. Como é que eles se expressam? Era dezoito horas, né? Espeça assim, depois que o sol se pôs e veio a escuridão. Outro, na hora mais quente do dia. Eles sabem qual que é a hora mais quente do dia. Quando soprava a brisa do dia. Geralmente, essa brisa vem no final da tarde, né? Antes que rompa o dia. Olha, é poético demais. Antes que rompa o dia e fujam as sombras, né? Outra coisa que é muito interessante, que é completamente diferente do nosso, é a questão de estar atrás ou na frente, né? Vamos dizer, a posição do tempo, né? Espaço e tempo. O passado, por exemplo, depois nós vamos ver rapidamente, porque não dá para aprofundar, mas a questão da ação completa do verbo hebraico, né? Então, o passado está à frente. O pensamento hebraico, como assim a frente? Para a gente, frente não é futuro? É aquilo que está na nossa frente, que é para onde a gente está indo? Não. O futuro, para eles, é a ação incompleta. Quer dizer, ainda não aconteceu, é incompleto, está atrás. Por quê? Olha que interessante. A palavra amarrar, que é amanhã, ou no futuro, vem dessa raiz, arrar, que significa coisas que ficaram atrás, para trás, tá? Mas por que isso? Por quê? Porque o passado, ele está à frente, porque eu já consigo ver tudo. Ele já está descoberto, já aconteceu, então está diante dos meus olhos, né? E o futuro está atrás, porque eu não vejo nada. Não faz sentido isso? Ele está escondido, ele é desconhecido, por isso que está atrás de mim, eu não tenho olhos atrás, né? Então, até faz mais sentido, se a gente for pensar nessa questão. E aí eu trouxe aqui, por exemplo, uma beleza, né, de como a questão do Salmo é trabalhado. Salmo 63, 5, por exemplo, ele fala, ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser lanceia por ti, numa terra seca, exausta e sem água, né? Davi estava ali no deserto da Judéia, e falando, eu acho que ele olhava aquilo lá, falava assim, ó, a minha vida está igualzinha. E é assim, eu estou tão angustiado, tão desesperado, que eu tenho tanta sede de ti. Aí, ali na frente, ele vai falar outra coisa, ele vai falar, sabe, na verdade, eu tenho tanta sede, mas a minha alma ficará, ou fica insatisfeita. Assim, satisfeita como? Mais do que matar a sede, como quando tem um, e com um banquete, assim, tem um banquete enorme na minha frente. É dessa forma, porque Deus me satisfaz dessa forma. Com lábios jubilosos na minha boca, te louvará. Né? E se a gente for ver ali no hebraico, está falando, chêle, né? E deschen. São duas palavrinhas interessantes que, a corrigida fiel, por exemplo, traduziu assim, minha alma se partará como de tucano e de gordura, porque a gente não ia entender nada, né? E a minha boca te louvará com alegres lábios. Por que tucano e gordura? Porque são as melhores partes do animal. São as partes que são oferecidas a Deus, são as partes mais preciosas, né? Então, essa parte é que torna farto, na verdade, esse banquete, que não quer dizer, o que quer dizer. Então, dá pra entender essa mentalidade concreta, muito viva, que aparece na Bíblia? Então, eu queria só, assim, concluir essa parte, a minha parte, dizendo isso. Não diga a palavra de Deus, né? O que ela deve dizer. Em vez disso, vá ao texto comunidade pra ouvir o que ele tem a nos ensinar, né? E vou passando aqui para o Sayão falar pra vocês, né? Compartilhar com vocês a outra parte. Bom, muito boa noite a todos aí que estão na sequência com a gente. Vamos prosseguir aí, muito bom, ouvir sobre as questões, porque você sabe que, como nós mencionamos, o hebraico é uma língua semítica, que tem uma outra visão de mundo, uma outra maneira de organizar a realidade. e pra gente entender como é que isso funciona, não adianta você estudar só as letras, as palavras, a gramática, é interessante ver o mundo que acompanha essa realidade, por isso é tão valioso a gente entender tudo que está envolvido, né? Nesse contexto especial que tem a ver com a língua e a cultura, a perspectiva, né? Hebraica aí da realidade, vendo a coisa com bastante tranquilidade. Então nós vamos pedir a sua atenção. E agora vem a parte complicada da aula. Ixi, agora vamos falar coisa estranha, sons diferentes, exercício na garganta, quem está gripado aí que tome cuidado, a coisa é complicada, então vamos lá, né? Eu queria deixar bem claro pra todo mundo que as aulas depois ficam gravadas no canal da Ibelio. Aliás, todos que puderem se inscrevam no canal, porque tudo que sair você é avisado. Então no momento que sair a aula, você vai ser avisado e até outras aulas, aí você escolhe o que você quer, mas você não tem custo nenhum pra isso e vai ter a informação. Então vamos lá, o alfabeto hebraico, lembre-se bem, o alfabeto oficial só tem consoantes. Então veja aí o Aleph que do lado está a transliteração, quer dizer, como é que a gente escreve essa letra quando a gente quer dizer o som dela a partir do alfabeto latino. Lembre-se, o Aleph não tem som, né? Então ele, esse apóstrofo, só esse sinalzinho que parece um fechamento de aspas, então vamos lá, você fale aí junto comigo. Aleph, depois Beit, né? Olha bem o Beit que geralmente tem som de B, nós vamos depois ver os detalhes disso. Gimel, Gimel, veja o Gimel aí, parece um sapatinho, né? O Gimel tem som de G, como a palavra gato, nunca que nem geleia, sempre G. E o Dalet, Dalet, aí que é bem retinho, som de D. Depois do Aleph, Beit, Gimel e Dalet, nós temos o Re, Re, né? Como na palavra inglesa, house, horse, né? Ele é o H, aí, com o mesmo som da palavra carro, né? Com dois R's, com o som mais comum dela. O Vav, o Vav, né? Geralmente com o som de V e se translitera como W. Depois o Sein, Sein tem som de Z, Z. E aí como nós vimos, e agora repetindo mais uma vez, o Ret, agora veja bem, esse aí é meio perigoso, né? O Ret é na garganta, né? As línguas semíticas usam muito letras que são articuladas na garganta, que são som chamados guturais. O árabe tem mais gutural ainda, né? O hebraico você viu o Re, e agora o Ret, Ret, arranhando a garganta mesmo. Então você viu Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zayni, Ret. Depois você tem aí o Tet, Tet, que se translitera com T com pontinho embaixo. Depois o Yod, né? Yod, às vezes chamado Yud, que se translitera com som de Y, e o Kaf, Kaf, que no modo geral tem som de Kaf. Depois o Lamed, Lamed é som de L, né? L, mas o L tem realmente consonantal, né? Na aula passada você ouviu que às vezes a pessoa fala papel, por exemplo, que termina com L, mas o som é vocálico. Aí é Lamed de Lá, Lá, Lé, Lí, direitinho. Depois o Mem, Mem, tá vendo? Com M falado mesmo no começo e no fim. Mem, não é Mem, né? Mem. Depois, parece um igluzinho, onde mora o esquimó ali, o Mem, né? Depois o Nun, Nun, no mesmo jeito, M, né? M e N sempre consonantais, nunca com som meramente nasal. Depois o Samek, Samek parece uma gotinha, tá vendo? Samek, com som de S, S, né? S, sibilante do português, não é S de outro tipo, né? Depois você tem o Ain, Ain, né? Ain, 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 se você não lembrar essa letra, ela vale como um som que é uma parada na garganta, é um som glotal, na verdade não tem som, é como se fosse um H, igual o Aleph, né? Só que na hora de transliterar, a gente põe a letra como você pode ver aí, uma abertura de aspas. Aí, continuando, você tem o P, P, parece um rocambolezinho ali, P, aparece aí bem definido. Depois o Tzad, 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 como na palavra pizza, se translitera geralmente como T-S, né? Depois o Kof, Kof com som de K, K, né? K como em queijo, Kof, né? Você vê o Kaf, agora o Kof, e o Resh, o Resh tem som de Rê, Rê, né? Rê como a gente tem na palavra Karo, Rê, Rê. Então, você já viu que tem o Rê, tem o Rê, e agora tem o Rê, né? São tipos de sons distintos que aparecem aí. E aí nós temos as últimas letras, Shin e Sin, tá vendo? Shin, o S com um acento em cima, né? O Shin, né? E o Shin, na verdade, é a mesma letra com um ponto de lado diferente. Do lado direito é Shin, que é muito mais comum e frequente, e Shin do lado esquerdo, né? E finalmente, nós temos aí o Tav. Tav, né? A última letra do alfabeto hebraico. Olha que coisa interessante, a palavra hebraica, verdade, é a palavra emet, né? Emet é a palavra que começa com a primeira letra do alfabeto, a letra do meio em seguida, e a última letra no final. Emet é verdade, princípio, meio e fim, uma coisa interessante. Algumas curiosidades, né? A gente vai ver muita coisa aí, de como aparece na língua hebraica com a sua cultura. E aí agora você presta atenção, você viu essas letras bonitinhas, organizadas e arrumadas? Como é que eu vou fazer uma obra de arte dessa? Então veja aí, que nós temos a maneira como a gente deve desenhar as letras, quando você vai fazer. Hoje, no hebraico moderno, as pessoas têm um outro alfabeto, como o nosso hebraico aqui é bíblico, a gente não vai entrar nisso, chamado alfabeto cursivo, mas está vendo? Você não precisa fazer a letra tão estilizada. Dá uma olhada aí em cima, como você pode ver. Lembre-se que você tem que acostumar a escrever a letra da direita para a esquerda. Então, olha lá o aleph lá em cima, como é que a coisa funciona. Você tem que escrever nessa ordem, conforme aí aparece, descendo e depois fazendo esse movimento. Olha o rei aqui embaixo. Olha lá o que você faz aqui primeiro e depois aqui. Olha o TET. Então você vai ter acesso, todo mundo que está inscrito, algumas pessoas estão participando e vendo pelo YouTube. Então, no YouTube, você não vai ter a oportunidade de ter acesso ao material. Você precisa se inscrever no telefone da conexão, você tem acesso à apostila, ter acesso ao material do PowerPoint para ter o curso completo aí. Então, aí você pode ver agora, veja bem comigo de novo. Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Preste atenção nas flechinhas para ajudar você a desenhar. a ler. He, Vav, Zain, Rete, Tete, Jod, Kaf, aí depois a gente vai ver, ali tem um Kaf final, vamos explicar isso mais para frente. Lamed, Mem, tem um Mem final também, Nun, tem uma forma final do Nun. Samet, Ein, Pe, tem uma forma final do Pe, Sad, uma forma final do P, Sad, Kof, Rech, o Shin e o Sin e o Tav. Então, aí você pode ter uma ideia bem assim, clara, e o que a gente vai ver? Depois eu vou pedir ajuda aí da participação da professora Suzy para dizer exatamente quais são as páginas da apostila para você treinar ali, copiando as letras, e vocês também têm um teste que vai ser feito, aí vocês devem responder esse teste para depois receber durante a semana aí um gabarito para ver se você conseguiu acertar bem, porque você precisa decorar todas as letras do alfabeto para ser devidamente alfabetizado. Pois é, uma vez que a gente já conseguiu dar uma olhada nas consoantes, chegou a hora de lidar com as vogais do hebraico. Então vamos lá. Bom, como é que é a história? Mas o alfabeto hebraico não tem só consoantes? Que história é essa de vogais agora? Como é que de repente ela surgiu? Então, o alfabeto propriamente dito são as consoantes. As vogais na língua hebraica, que é uma língua semítica, elas têm um papel um pouco diferente, né? Por exemplo, nas línguas da Europa, uma língua como a língua eslava, igual o russo, ou uma língua germânica, como o alemão, ou latina, como português, as vogais, elas fazem parte da raiz da palavra. Então se eu falo, por exemplo, cantar, né? E eu falo contar, mudou a vogal, mudou completamente, né? O significado da palavra. No hebraico não funciona assim. O significado está relacionado com as letras consonantais. As vogais têm um papel diferente, não é a mesma coisa, né? As palavras em hebraico, geralmente, têm substantivos que são formados de três letras consonantais. As vogais, portanto, existem, e elas foram, elas são faladas, e elas foram desenvolvidas, os famosos estudiosos da tradição judaica, chamados maçoretas, desenvolveram um sistema de pontinhos que são colocados, às vezes, em cima, do lado, ou embaixo das consoantes, e funcionam como vogais. E para a gente aprender, o hebraico possui dez vogais. Fala, ixi, o português tem só cinco, eu estou perdido agora, né? A gente tem A, E, I, O, U. Pois é, é, mas não é bem assim. O português tem A, E, I, O, U, mas do ponto de vista fonético, sonoro, o português tem E, tem E, tem Em, tem vogal aberta, fechada, tem vogal nasal, então, na verdade, na verdade, o português tem, no total aí, nós temos, na verdade, doze vogais distintas, né? Incluindo as abertas, fechadas, e as vogais nasais, né? Você vê como isso é interessante, por exemplo, o espanhol tem só cinco, o italiano tem sete, né? E hebraico tem dez, e são cinco vogais longas e cinco vogais breves, né? Então, veja lá, uma vogal hebraica é escrita, ou embaixo, como a gente diz, ou ao lado, ou acima da consoante que acompanha. Então, vamos ver como é que esse negócio funciona, como é que é essa história da vogal. Além das chamadas vogais, tem um outro sinalzinho que não é classificado como vogal. Já vai vê-lo também, e esse sinal é chamado de shvah, né? Vou saber de novo, shvah. O shvah funciona como uma semivogal. E como semivogal, às vezes, em algumas palavras, ele pode se combinar com algumas vogais formando o que a gente chama de semivogais compostos. Nós já vamos ver exemplos, né? Para poder entender como é que isso funciona. Então, vamos lá, caminhando vagarosamente aqui para a gente poder, né? Essa semana vai ser muito importante para você fazer um esforço de copiar, decorar as consoantes, que são 22, né? Você vai até lá no Salmo 119, você vê o nome de cada uma delas lá, né? Aquele Salmo de 176 versículos tem cada oito versículos dedicado a uma letra que começa naquela poesia. Então, você tem aí o que a gente chama de vogal longa. A primeira vogal longa, o nome dela é meio estranho, mas não se assuste, não. É Kemet Gadol. Gadol, em hebraico, quer dizer grande ou longo. O que é uma vogal longa? Uma vogal longa é uma vogal que demora mais na boca quando é falada. É uma vogal, digamos assim, mais forte. Uma vogal breve, uma vogal, que você fala rapidamente. A língua portuguesa não faz diferença, ainda que ela tenha isso, quando você fala a palavra lata. É lógico que o primeiro A, que é forte, é tônico, ele demora mais do que o último A. O último A, lata. Mas isso não faz diferença para mudar nada na língua portuguesa. No latim, no grego e no hebraico, a distinção entre o longa e o breve é importante. E por isso, então, você vai ver que a vogal longa, Kemet, você vê, também parece um pequeno T, ele é colocado debaixo da palavra. Aí você vê o quê? Aqui nós temos o LAMET e com o Kemet embaixo, que vale A. Então, você lê aqui a sílaba LÁ. LÁ. Aí você vê do outro lado aqui, tem outra, né? Outro LAMET com A e uma outra letra. Veja só que coisa interessante. A união desse pequeno T aqui com essa letra Rê não é uma consoante com uma vogal. É um som que equivale apenas a uma vogal longa. Então, esse Rê aí no final, ele é o que a gente chama de uma consoante falsa. Ele é apenas uma marca para dizer que aí tem uma vogal longa. Quando a gente viu na aula passada, a Sousa até mencionou que o pessoal pode ler sem ver as vogais porque ele sabe qual é o som que está lá. Uma das razões por que ele sabe é porque quando ele vê um Rê, por exemplo, no final, sozinho, ele sabe que embaixo tem um A. Aí, a gente vê, então, também tem duas maneiras de escrever a vogal longa. LÁ, sem a letra Rê no fim e LÁ, com a letra Rê no fim. Geralmente, esse Rê aparece sempre no fim. final da palavra, uma marca disso. Uma outra vogal, aquela primeira, equivale a A. Agora, nós vamos ver aqui a vogal que vale E. Está vendo aí? Nós temos aí, o nome dela é Tzere. É dois pontinhos, dois olhinhos no meio da noite. Está vendo? se o que nós lemos anteriormente era LÁ, aqui você tem LÊ. da mesma maneira, você tem essa vogal acompanhada do iodo aqui, que nesse caso não vai ter som de Y. Ele é, de novo, a união com os dois pontinhos, formando o que a gente chama de uma vogal longa, e ele vale, portanto, E. mais uma vez, como acontece com o Rê, a gente tem uma consoante que acompanha a vogal longa para marcá-la sem ter função de consoante. Então, você tem o KAMETS GADOL, A, e o Tzere com som de E. Mas nós temos também uma outra vogal, agora, chamada HIREGADOL. HIREGADOL, está vendo? Você viu, era um pequeno T, depois dois pontinhos, agora um pontinho só. Esse pontinho só, junto com o IOT, forma a vogal I, longa. Então, aí você pode, né, ver que está escrito LI. Você pode dizer eu LI, o LI, porque está aí devidamente apresentado o LAMED junto com o HIREGADOL, que equivale a I, ou então, nós temos LI. E aí, nós vamos ver mais adiante uma outra vogal. E olha que coisa interessante, você viu só que como é diferente mesmo, além de escrever da direita para a esquerda, além de desenhar letras muito diferentes do que nós conhecemos, as vogais, você viu, apareceram até agora embaixo, e agora ela vai aparecer em cima e do lado, está vendo? Essa letra é a letra RE. RE. Um pontinho lá em cima equivale ao ROLEM. E aí nós temos a letra O. O LONGA. Então, está escrito RO. Depois, ali do lado, você tem o mesmo pontinho, mas em cima de um VAVE. De novo, esse VAVE está acompanhando, mas ele não tem função de consoante, ele não vale como um V, ele não é um W com som de V, ele apenas está acompanhando o pontinho, então, ali nós temos uma vogal longa que tem o mesmo som de O, então, você tem RO, RO. Não é Papai finalmente a última vogal longa que chama-se TUREK. O TUREK, está vendo, é quase igual ao ROLEM. Ele aparece com um VAVE com um pontinho no meio da letra, portanto, você viu a letra aí, é o RE. Com o U longo do lado, eu tenho escrito RU. Está vendo? RU. O VAVE com o pontinho, os dois juntos se combinam para formar o que é chamado de um U longo. Então, nós vimos A, E, I, O e U longos, que é o CAMETS GADOL, SERÉ, HIREK GADOL, OLEN e SHUREK. E aí, vamos agora dar uma olhada nas chamadas vogais breves. As vogais breves também são sim. E elas são, portanto, vogais em que, em tese, a gente falaria a sílaba mais rapidamente. Na verdade, mesmo no hebraico moderno, isso não tem tanta influência e importância como teve na época bíblica. Como a gente viu na aula passada, nós temos uma história do progresso e do desenvolvimento da língua hebraica. E, portanto, a maneira detalhada como se pronunciava isso na época bíblica, depois na época mishnáica, no período medieval, até chegar hoje, aí nós temos algumas mudanças e alterações. Mas olha lá. Essa, esse primeiro aqui, do lado esquerdo de quem está olhando a tela, você tem um patar. Patar, que é esse tracinho, é um abreve. Então, eu vejo aqui a sílaba lá. Lá. Do lado, eu tenho um segol. Segol são três pontinhos. Então, eu tenho aqui, lendo na direção hebraica, lê, depois lá. Lê, lá. Ou seja, o patar e o segol, que são as duas primeiras vogais breves que eu tenho no hebraico. Então, aqui nós temos o A e o E breve. Depois, nós temos agora duas outras letras que aparecem. E aqui, começando, aqui, estou usando aqui uma ordem ainda ocidental para a gente poder se acostumar com a coisa. Aqui você tem um gímel com um pontinho embaixo. Esse pontinho, ele é chamado de firekaton. Você vai ver que katon quer dizer pequeno e breve, em gadol quer dizer grande e longo. O herekaton, aqui, por exemplo, eu tenho o gímel com um i, então eu tenho a sílaba gui. Do lado, eu tenho outra letra, está vendo? A ver se você consegue lembrar que letra é essa. Você pode até colocar por sílaba do lado para olhar e consultar. Você tem aqui o mema, que vale a letra m. E ele tem o que embaixo? Opa, peraí, isso aqui também parece um pequeno t. Sim, esse é um câmbio de escatone. Qual que é a coisa aqui? É que esse som não é a, é o. Os dois se escrevem da mesma maneira. A gente tem esse t embaixo da letra, às vezes funcionando como um a longo e às vezes como um o breve. Como é que a gente vai saber? Bom, vai ter questão do contexto da letra, na palavra, a gente vai ver que tem algumas maneiras que sinalizam de dar para saber, mas eu posso ajudar você já dizendo que a grande maioria das vezes quando aparece essa letra o som é de a, mas existe o kamets kapam como uma das vogais aí breves também. E finalmente nós temos a última vogal breve, tá vendo? O kibbutz. Olha só que coisa, por isso que vai ter que olhar várias vezes e repetir, copiar, porque ela tem três pontinhos também, mas não é como os outros três pontinhos que aparecem, por exemplo, na vogal breve segola. Aí você tem três pontinhos, parece uma escadinha, né? Isso chama kibbutz. o kibbutz é uma vogal breve que tem o som de u, então são cinco vogais longas, cinco vogais breves, elas têm o som de a, e, i, ou, u, é o kamets, gadol, tzere, hire gadol, holam, e shurek, são as longas. Aí vemos que nós temos também o patah, o segol, hire katon, temos também o kamets, katon, e o kibbutz formando as vogais breves, né? Você vai poder ouvir, ver de novo e acompanhar para memorizar essas informações agora a gente vai ver o último som que é importante para a gente entender bem o cenário aí. Quem está com, talvez, um pouco de dificuldade com o som, tente aumentar aí, porque várias pessoas estão acompanhando e estão recebendo o som de uma maneira boa, então, a gente precisa aí, talvez, sinalizar direitinho para que todo mundo consiga acompanhar bem, né? Olha só o que é a semivogal, tá vendo? Agora você tem dois pontinhos, mas diferentes, esses pontinhos estão um em cima do outro, né? Começando aqui onde está a letra mesmo, né? O chva, de modo geral, ele tem um som semelhante a um e, um e bem breve, um e, né? E ele é escrito embaixo da palavra e equivale a uma semivogal. Às vezes, esse chivá, ele é escrito junto com uma outra vogal, sempre vogal breve, tá bom? Sempre vogal breve, quer dizer, nunca o chivá acompanha uma vogal longa, porque a vogal longa já é forte o suficiente. Então, ele vai, por exemplo, aparecer aí com, como a gente vê com o patar, com o a breve, vai aparecer com o e breve, vai aparecer com o breve, e aí você vê escrito, né? O num, que tá aqui, letra que equivale, né? O som de em, e aqui nós temos a sílaba na, né? Na, com uma semivogal composta, que é o chivá. E, antes disso, nós temos as outras duas possíveis formações O chivá é chamado chivá composto, tá vendo? Só que coisa interessante, olha lá, agora encheu de pontinho aqui, porque, tá vendo? Você tem debaixo do tav, da letra t, três pontinhos que é a vogal breve, segou, com o chivá, e aqui nós temos um som também de e, então fica t, t. E, o mesmo, agora, com o comens, esse aqui é um a longo, ou um o breve? Só pode ser breve, porque o chivá não anda acompanhado de letra longa. Então, aí, não tem a sílaba má, mas sim a sílaba mo, né? T e mo, são as duas sílabas que aparecem aí, formando aí o chivá composto. O que a gente precisa entender e descobrir aí? Vamos descobrir algumas coisas muito importantes para a gente não se esquecer, né? Vamos lá. Primeiro, nós aprendemos as consoantes do alfabeto hebraico, as vinte e duas, que você vai retomar, aref, beit, giver, dalet, he, vat, zayn, he, tete, yod, e continuando aí, kaf, lam, e menos uma, até o final, né? Lembrando que algumas consoantes, e são somente três, preste atenção, o re, o vado, o iod. Essas consoantes são consideradas vogais e não consoantes acompanhadas de vogais. Quer dizer, quando essas consoantes estão, em algumas palavras, em determinadas posições, elas não estarão exercendo papel de consoante. Às vezes, elas funcionam como consoantes. E por que isso? Porque como o hebraico não usava anteriormente, antes dos maçoretas, aparentemente, não tinha o uso de vogais, a vogais, elas eram intuídas, né? Pela natureza da própria língua semítica, essas letras funcionavam como uma, um sinal de que ali tinha uma consoante. Então, você vê o re, por exemplo, sempre que o re aparece no final da palavra, como, por exemplo, uma palavra torá, que quer dizer lei, a gente sabe que junto dele tem um a. O re final sempre é o sinal da vogal. O vavo, ele pode ser sinal de que tem um rolem ou um shurek. Ele é sinal de o ou de u. E por que o e u? Porque o e u são vogais de proximidade uma da outra em termos de lugar de articulação. E o iod pode ser sinal ou do i ou do e. Está vendo? Você tem, então, uma consoante que pode ser sinal do a, do o u ou do e i. Então, essas consoantes têm um papel especial em diversas palavras funcionando como vogais vongas. Portanto, vamos ver embaixo, está vendo? O vave com um pontinho, a pessoa poderia ler. Ah, deixa eu ver no alfabeto. Esse vave quer dizer, tem som de v, escreve com w. Aí depois tem um pontinho ali, então é um u. Quer dizer que eu leio aqui vu? Não, não, não. Não é vu. Ele equivale a u. Somente u, porque ele é uma vogal longa. A nossa caminhada no estudo do hebraico é importante também aprender o conceito de sílaba, né? E isso é mais ou menos fácil, porque em qualquer língua a coisa funciona assim, né? O número de sílabas de uma palavra tem a ver com o número de vogais. Então, quando você tem uma palavra hebraica, qualquer que seja, o verbo kibalti, recebi, são três sílabas, né? Mas quando aparece uma semivogal, semivogal ela é muito breve, de modo que ela não marca uma sílaba. A palavra elohim, por exemplo, a primeira vogal que aparece na verdade é semivogal. Então a sílaba elohim, são duas sílabas, só para a gente entender como é que isso funciona. E aí a gente vai ver e vamos dar uma olhada como é que funciona a transliteração. Tá vendo? Agora que você viu as letras e viu direitinho todas as consonantes e as vogais, tá vendo? Vamos olhar direitinho. Olha aqui, ó. Começando com o B, tá vendo? O Dalet com três pontinhos embaixo é um D. Então é simplesmente D com E. Como a vogal é breve, tá vendo? Ele é o E puro, sem sinalzinho nenhum, né? Aí em cima. Sempre se escreve da direita para a esquerda, não pode, tem que ir treinando, porque a coisa é tudo de trás para frente. Primeiro a consoante, depois a vogal e indo sempre para a esquerda. Você sabe que os hebreus, os fenícios, os árabes, todos eles se deslocavam sempre do oriente para o ocidente, né? Então parece que isso virou uma diretriz geral. E os gregos, os outros latinos, eles faziam a direção ao contrário. Então parece que eles se acostumaram com a coisa da esquerda para a direita, né? E aí você tem agora, tá vendo? O B nessa E com um pontinho dentro e com uma vogal embaixo. Vogal qual que é mesmo? A. Breve ou longa? Longa, por isso é transliterado com um chapéuzinho ali, BÁ! Às vezes você vai ver chapéu, às vezes você vai ver um tracinho em cima. Isso é um pouquinho mais detalhado, a gente não vai entrar nisso agora, mas você vê como é que é um BÁ! Uma olhada na próxima linha que aparece aí. Olha lá. Você tem o P, ele tá com um pontinho dentro porque isso garante o som dele ser de P e não de F. E embaixo tem um pontinho que equivale a I. É o Hirekaton, tá vendo? Então eu leio aqui P. Do lado aqui eu tenho o TAV, a última letra do alfabeto, e depois eu tenho a vogal longa U. Por isso eu leio TU. Então DE-BA-PI-TU. Olha agora na próxima linha. Começando agora da direita aqui, tá vendo? O MEM com um pontinho em cima. Esse pontinho em cima é a marca de vogal longa. é o ROLEN, por isso eu tenho o MO. É o M com o com o chapéu pra mostrar que é longa. Depois eu tenho LI. LI, tá vendo? LAMED com I longo. Por isso eu tô colocando também o sinal do chapéu para marcar a transitação. Embaixo eu tenho o AF com o pontinho dentro, transiterado por K, mas com a vogal longa E. Então eu tenho Q, Q. E o Kof, com a vogal A breve, que significa K. K. Então Q e K aparecem aí nas últimas duas. Olha que coisa agora diferente, tá vendo? Eu tenho embaixo o Rê, esse Rê tá acompanhado de um chivá composto. Aí eu faço o quê? O H com um A pequeno para mostrar que esse é uma semivogal, então ele fica Rá. A outra sílaba é o Xim, né? Olha o pontinho do lado direito com os três pontinhos que são U breve e isso equivale a Xú. Aí então a gente consegue dar uma olhada em todas as letras do alfabeto hebraico, né? Eu não vou entrar nisso, a gente teria agora aí a possibilidade de começar o nosso vocabulário, mas como já teve muita informação na aula de hoje, a gente não vai botar com castigo em vocês para mexer com o vocabulário. Então, professora Suzy já tá de volta e agora a gente vai abrir, então, para um chat de perguntas. Antes de a gente começar com as perguntas, deixa eu só dar alguns recadinhos. Primeiro que o Sayon falou da apostila, vocês podem fazer até a página 14, tá? As primeiras são de treino, né? De conhecer a letra, de conseguir escrever a letra, vocês podem seguir aí o que nós mandamos pelo nosso zap da conexão e os outros são exercícios disso, de consoante, de transliteração, de juntar sílaba, né? Então, vocês podem fazer isso para poder chegar aqui treinados para a próxima. Ok? E na próxima aula, Suzy, então, nós vamos ver direitinho se eles acertaram os testes, vamos mandar o gabarito, não é isso? Isso, vamos mandar o gabarito, isso. Mas duas coisinhas, né? Que o pessoal está com a questão, nós vamos mandar o material da aula sempre ou depois das próximas aulas, que é domingo à noite, tá? Depois da última aula, e esse material é para o uso dos alunos, o pessoal não é para ficar aí distribuindo para todo mundo, tá? Não deve ficar sendo repassado, ok? Então, isso é para o uso dos alunos e quem recebe é quem está escrito, é isso aí. Podemos ir para as perguntas. Então, o pessoal pode enviar suas perguntas, dúvidas, ou sobre a primeira parte, né, do hebraico como língua que mostra esse aspecto concreto de lidar com a realidade, ou mesmo sobre a questão do que você viu, das letras, do alfabeto, ou alguma curiosidade ligada, né, aí a aula de hoje. Então, está aberto o espaço para o nosso chat, tanto para os alunos aqui, como também o pessoal aí que está no YouTube, né, pode enviar. A gente agradece a participação de várias pessoas, inclusive de diversos países, né, que estão fazendo o curso com a gente aqui na IBNU. Enquanto vocês se preparam, convidamos a todos a nossa celebração amanhã às 10 horas da manhã, vamos inclusive abordar o tema ligado ao suicídio, né, à luz da escritura, e também as nossas aulas que vão acontecer às quatro da tarde, às sete horas, também no domingo, o curso de Teologia da Missão, e também o curso de Contexto Histórico do Novo Testamento. Isso aí, nós já temos perguntas, saiam aqui. Opa, vamos lá. se sempre escreve da direita para a esquerda, né, sim, sempre escreve da direita para a esquerda, agora a próxima pergunta é, vamos louvar a Deus, como é que se escreveria isso? Só muda as ordens? Não, é uma forma, é claro que nós vamos aprender depois, mas já tem uma forma exata do hebraico de se falar, nós vamos aprender depois isso, ok? e como é de melhor diferenciar a escrita das consoantes, resh e vav, saiam? Resh e vav? Resh e vav. Ele é curtinho em cima, né? É bem diferente, o vav é como se fosse um dedinho, né? Ele é só uma, a palavra vav quer dizer colchete, né? E o resh é isso aqui, né? Ele faz a viradinha, é bem diferente, né? Então aí não há nenhuma dúvida. Agora, Suzy, tem mais uma pergunta que chega aqui pelo YouTube dizendo qual é a diferença de pronúncia do samba que do sim. É, nós falamos semana passada, né? Os dois têm a mesma pronúncia, então o som é de S mesmo, Sá, Sé, Si, Só, tá certo? Então essa é a pronúncia, não tem diferença nenhuma, mas vai fazer diferença na hora da escrita, se você tem uma palavra com sim e outra palavra com sâmec, vai fazer diferença. Então aí o pessoal pergunta por que acontece isso, né? E a resposta é o seguinte, hoje, do jeito que nós conhecemos o hebraico, não tem diferença, mas é possível que em tempos antigos havia alguma distinção de som que se perdeu no decorrer da história, né? Como, por exemplo, o Aleph e o Ain, né? Que são uma parada glotal, né? E essa parada glotal talvez fosse mais gutural no Ain, né? E assim, não dá pra gente entrar nesses detalhes, mas até hoje mesmo no hebraico, se o sujeito é askenazita, se ele é sefaradita ou se ele é misraita, o sotaque é diferente. É diferente. Bom, sendo assim, quanto tempo a gente consegue ler o alfabeto? Vai depender muito de cada um, né? Vai depender de cada pessoa, tem gente que demora um pouquinho mais, tem gente que tem uma facilidade, isso realmente nós não temos como definir, né? O tempo de cada um. O vocabulário hebraico bíblico é igual ao hebraico atual, Sayon? Olha, não, o vocabulário bíblico é a base do hebraico atual, né? A gente tem aproximadamente umas oito mil palavras, raízes do hebraico bíblico, e aí o tempo vai passando e esse vocabulário vai aumentando, então não tem como, por exemplo, ter futebol na Bíblia, né? Mas no hebraico moderno tem, a palavra é kadurek, que quer dizer pé na bola, mais ou menos a mesma coisa que aconteceu no mundo ocidental. Então, assim, é diferente, a base é a mesma, mas o jeito, a estrutura da língua mudou bastante, é como você lê, né? Sei lá, a carta de Peruvaz de Caminha, né? A literatura dos trovadores portugueses, e ler o português de hoje, vai ver que tem bastante diferença. Agora, tem uma questão aqui, o hebraico é como se fosse um código espiritual passado por Deus para o povo escolhido? Não, o hebraico não é um código espiritual passado por o povo escolhido. Sabe por quê? Porque o hebraico é muito parecido com a língua dos cananeus, né? É a mesma língua praticamente muito próxima dos babilônicos, né? Então, o que que é? Existe, às vezes, um perigo do pessoal mistificar demais o hebraico, né? E o hebraico faz parte de uma... Lembra que Abraão, que vem com a sua família lá da Mesopotâmia, eles eram adoradores de deuses, né? Conforme Josué 24, 2 informa pra gente, né? Agora, o hebraico, com a sua construção histórica como veículo dessa revelação divina, tem uma série de questões interessantes, significativas, mas não vai pensando assim que tem uma energia espiritual só porque a coisa é hebraica que a coisa também não é por aí. Bom, a pronúncia das vogais longas e breves são iguais? Atualmente, sim. No passado, possivelmente não, né? Porque isso perdeu, assim, né? Na verdade, geralmente, quando você tem uma vogal longa, ela acaba tendo mais tempo na sílaba, mas isso não é um elemento de distinção. Inclusive, você tem, por exemplo, às vezes, uma palavra que pode variar a vogal e não ter nenhuma diferença fundamental. Suzy, alguém perguntou por que a palavra Bereshit, né? Tem um pontinho com o B. E esse B com esse pontinho, que som que tem? Como é que é? Então, Bereshit para Elohim é o início, né? De Gênesis. Bereshit, quando a gente tem esse som de B e não de V, né? Nós temos que colocar o pontinho. Quando nós temos algum som, por exemplo, B, Vá, Vá, Vá. Então, não, B, Vá, Cachá, não, é... Lembra, saiu de algum aí, não estou lembrando. Com som de V. Então, mas se B vai cachá o primeiro, é o B e o Vá, Mas você tem. É, tem alguma palavra que tenha o som de V, o B, tem o som de V. É, que é leve. Que é leve, né? No final. Então, quando nós não colocamos o pontinho, ele fica com som de V, ok? A técnica de escrita aqui, nos foi passada pela tabela, é usual ou apenas uma técnica de alfabetização? Não, nós, é o que nós usamos, tá? Mas assim, é claro que não é o que eles usam hoje lá. Tem a letra de mão, né? Que é a letra cursiva que eles usam hoje, que é um pouquinho diferente do que a gente está passando. Essas são as letras que aparecem na Bíblia, que é quadrática, tá? Então, é usada assim, mas não no dia a dia lá de Israel, por exemplo, né? Pergunta muito interessante aqui, se existem trechos no original em que a falta de vogal pode gerar dúvidas de tradução? Existem sim. E às vezes, de fato, isso leva, né? Alguns a dizer, olha, aqui, se essa vogal, porque as vogais são colocadas pelos maçoretas e às vezes tem um lugar que fala se a vogal que for diferente, pode ser, por exemplo, isso acontece no primeiro versículo, né? A Sus mencionou berexite. Existem manuscritos que sugerem que deveria estar barexite. E se tiver barexite quer dizer que você tem um artigo definido explícito debaixo da preposição. Já está ficando complicado, né? Mas às vezes, sim, mas não é nada assim apavorante, assustador, geralmente a gente consegue resolver a questão que... Mas aí, o berexite tem uma aula, assim, para a vida toda. Pois é. Bom, como o antropomorfismo na língua hebraica pode ser caracterizado como uma forma humana de Deus? Por quê? Então, o que que acontece? A Bíblia está principalmente preocupada com a comunicação daquilo que Deus tem a nos apresentar. Como a comunicação, Deus quer expressar a sua verdade de uma maneira que qualquer pessoa entenda. Por isso, é tão importante expressar a coisa de uma maneira não abstrata, não desconectada e não elitizada da verdade. De tal forma que o antropomorfismo é vital para o entendimento. Isso, a Suzy mencionou muito essa questão de Deus em missão. Deus está comunicando a sua palavra dentro da dimensão. Quando Deus começa a falar, Ele já entrou no tempo. Quer dizer, o Deus é infinito. Então, essa comunicação não pode errar o ponto que alguns falam. Como Deus mostra antropomorficamente algumas coisas, quer dizer que Ele é apenas como um de nós. Ele abandonou a sua realidade superior e Ele virou praticamente um amigão. não é o caso. Então, por exemplo, a Bíblia diz que Deus não é um homem puramente e nem um mero ser humano para se arrepender e ao mesmo tempo diz que Ele se arrepende. Uma, ela faz uma descrição absoluta de Deus e depois ela mostra como é que Deus age concretamente em relação às atitudes que os seres humanos apresentam. Alguém diz, como é que seria em hebraico a expressão em verdade, em verdade, vos digo? A gente pode dizer amém, amém, dependendo do tipo de hebraico. Se a gente fosse falar no hebraico moderno, a gente diria be'emet, be'emet, ani, omer, lachem. Interessante, nesse caso, falar que essa questão de em verdade, em verdade, que essa repetição vem do hebraico, né? Com certeza. Esse é o tipo de coisa bem concreta, né? Suzy, é uma pergunta interessante que surgiu aqui, olha, vi que as escritas são diferentes, na apostila é rebuscada, no zap já estão retas, o sentido da grafia sempre é pra dentro, nunca pra fora, essa grafia quadrática, por que que a letra é tão diferente? na apostila e depois ela fica, como é que é isso? Quando nós, por exemplo, vou dar um exemplo simples, quando nós usamos no computador as fontes, nós podemos trocar as fontes, não tem fontes mais arredondadas, tem fontes mais retas, tem fontes cheias de desenho, é a mesma coisa no hebraico, então como é uma fonte expressa, impressa, desculpa, a gente usou essa fonte pra facilitar a leitura, agora pra escrever ninguém vai conseguir ficar desenhando tão perfeitamente, preenchendo tudo, então nós fazemos esses traços que foi o que nós mandamos, tá? Então, na verdade é a mesma coisa e essa é a escrita quadrática. Uma pessoa me perguntou se haveria algum livro que vocês recomendariam no que se refere à mentalidade hebraica pra que possa ler a Bíblia saindo do pensamento helênico. Então eu vou passar no grupo aí que está contemplando no YouTube, no próprio canal da EBNU tem uma palestra sobre isso, né? Sim. E a professora Suzy também fez uma tese trabalhando em cima da ideia do tempo, né? Que vocês podem, a sua dissertação trabalha em cima disso, eu pedi pra ela talvez passar o link algum tipo de, tem artigo também que pode ajudar e tem bibliografia boa. Infelizmente não tem muita coisa em português, tá? A maioria é em inglês. É, eu posso talvez passar alguma coisa aí na sequência menor, né? O pessoal também está perguntando dos maçoretas. Suzy, quem são esses maçoretas? O que eles andaram fazendo? Saiu, deixa eu só, quem são maçoretas? Os maçoretas eram os estudiosos, eram os copistas, as pessoas que queriam, vamos facilitar assim, queriam deixar o mais fiel possível, né? A questão da Bíblia, então, a Bíblia hebraica. Então, eles foram lá e estudaram formas e colocaram os pontinhos, tanto da cantilação, né? De como era lido o hebraico, tanto como as vogais, né? Que nós acabamos de ver agora. E aí, eles nos deixaram esse legado facilitando, assim, entender como é que se falava, como é que se lia aquilo, né? Então, tem mais simplificadamente. Uma pergunta foi perfeita também, se o hebraico dominante hoje é mais sefaradico ou askenazita, meio dividido, mas eu diria que os askenazitas talvez têm um pouquinho mais de predominância aí na fala, né? Por exemplo, certos sons que são predominantes em Israel, a gente percebe que é da pronúncia askenazita, especialmente o rech, a gente parece com o re do alemão, né? As pronúncias das levas... Tem muita pergunta aqui, né? Há alguma técnica mnemônica para o alfabeto e vogais? Então, a gente, na verdade, na verdade, é difícil, assim, não tem nenhuma técnica específica, você vai ter que realmente utilizar, copiar e decorar, a mesma coisa se dá português, né? Por que que você escreve, né? Zebra com Z e exército com X, né? Por que que caçar é com C, C, D, e tem caçar com 2S também, né? E aí, a gente tem a questão aí de... Realmente do uso, né? Você vai acabar percebendo, né? Tem algumas coisas que favorecem, mas realmente vai ter que trabalhar em cima disso. Aliás, o pessoal até perguntou se as vogais são todas fechadas ou tem também aberta existe e depende do uso, né? Então, ninguém fala Tó, Tóra, né? É Tóra. Tóra. Mas você tem, né? Por exemplo, Shelek, né? Que é neve, né? Aí você tem a vogal que é pronunciada mais abertamente no hebraico falado hoje, né? Conforme... Saião, Jesus falava hebraico ou só aramaico? Falava os dois, né? Porque o hebraico nunca deixou de ser falado, né? O hebraico, o aramaico era a língua mais comum e ela é próxima, semelhante a ser um hebraico em muitos aspectos, mas também é a língua da sinagoga, a língua litúrgica e o hebraico também é falado. Até porque o pessoal faz o quê? Estuda a escritura o tempo todo e a escritura está preponderantemente em hebraico, então o hebraico era falado, ainda que não fosse o que a gente chama de língua franca, né? O comum do dia a dia era um determinado tipo de aramaico. Olha a sua aqui. Opa! Teve uma corrupção dos escrivas ao longo, corrupção dos escrivas ao longo da história? Proporcionalmente, muito pouco. Nenhum outro documento da história tem tão pouco, assim, afastamento do original e a comprovação disso foram os manuscritos do mar morto, né? Exatamente. Agora, isso aqui é para você. Diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Está escrito no tempo presente? Isso mesmo? O hebraico tem tempo presente? Como é que funciona esse negócio? Eita! Aí vamos entrar numa coisa mais pra frente. Bom, pra começar, o Senhor é meu pastor, provavelmente não tem aí o é, né, Saião? Porque o hebraico não tem o verbo de ligação. então tem Senhor é o pastor, né? Jehovah Roi. Roi. É bem simples, bem econômico, né? Então, é bem diferente. Não dá pra entender, não dá pra gente pensar agora, aprendendo o hebraico, não dá pra gente pensar no português. Você tem que dar uma apagada aí no português pra gente poder pensar hebraico aqui, tá? Quer dizer que o tempo, então, é uma questão do presente, do passado e do futuro não funciona do jeito que a gente pensa, né? Totalmente diferente. A gente falou rapidinho ali, né, no começo, que é a questão do completo e do incompleto. Então, realmente muda completamente. Vocês aguardem nas aulas futuras e a gente vai falar sobre essa questão de que o verbo é mais importante o tipo da ação do que o tempo. Olha pra vocês assustarem. Mesmo na forma verbal, pode ser traduzido às vezes no presente, no passado e no futuro, né? E de fato, lá não tem o Senhor. É, meu pastor, o É não está presente. E a gente diz, né? Literalmente, seria de nada eu terei falta, né? Que é o que está presente lá no Salmo 23. Por isso que até tem gente perguntando aqui sobre o julgar, não julgueis, né? Tudo isso. é, a questão toda, a gente vai ter que ver no hebraico, que não tem nada a ver no português, né? Saião, os maçoretas tentaram reconstruir as pronúncias transmitidas pela tradição? Mas essa tradição aconteceu de forma prática? Na verdade, assim, lembre-se que a estrutura de vida da comunidade judaica era sempre, né? Aquilo que essas palavras que hoje dou a você serão passadas, né? para os filhos, você deve ensinar. Então, assim, essa questão da família de passar a coisa é muito forte, né? E lembre-se aí que num século você tem apenas quatro gerações. Então, muita coisa realmente é preservada, né? Os judeus, o hebraico é a única língua na história da humanidade em que o povo perdeu a sua terra, foi disperso e depois de dois mil anos volta falando a mesma língua. Se o profeta Jeremias ressuscitasse, quisesse comer, né? Lá em Jerusalém um pão com carne ele ia conseguir se entender de tal maneira que a língua foi preservada, né? Agora, se tem mudança de pronúncia, sim, tem talvez variação das consoantes, das vogais, é muito certo que a gente sabe que isso se perde. Então, quando os maçoretas começam a fazer isso é que eles começam a perceber que está surgindo perda de alguma coisa. Então, de modo geral, eles preservaram essas pronúncias por meio do sistema. A gente sabe, por exemplo, que uma das palavras que é das mais significativas que não se tem certeza absoluta da pronúncia é exatamente o nome de Deus, né? Y-H-W-H que a gente aprendeu a falar I-E-R-O-V-A porque as vogais vieram da palavra Adonai, né? Mas a vogal original se imagina que talvez fosse algo como Yahweh, né? Mas não se tem certeza absoluta sobre essa questão. a pessoa pergunta quando é que eu uso o Kof ou o Kaf nem a mesma coisa quando é que eu uso dois S ou o C cedilha vai depender da raiz da palavra, né? O T e o Tab são transiterados para a nossa língua mas veja bem o T com T com um tinho embaixo para mostrar que é um T então é a mesma coisa que a gente tem uma palavra que se usa dois S e uma usa um S só porque aqui a gente tem sons diferentes e sons iguais feitos por letras diferentes é a mesma coisa do T e do Tab tem que descobrir as letras da raiz A tradução para a Septuaginta foi muito afetada por causa dessa questão da mentalidade hebraica mentalidade helênica Olha é difícil a gente dizer a palavra afetada mas é um desafio enorme porque você está saindo de um determinado ambiente e tendo que dizer certas coisas que não existem naquele ambiente então assim o que acontece você escolhe uma palavra grega para dizer aquilo que tem no hebraico e de certa forma a comunidade de Alexandria já era uma comunidade assim muito helenizada eles estavam procurando essa aproximação achando que as coisas tinham relação então assim ela é útil às vezes há uma certa helenização às vezes você tem o uso de palavras gregas mas na verdade o conceito é hebraico uma pergunta interessante acho que vale a pena mencionar é que se o aramaico é uma espécie de hebraico popular é isso? não o aramaico é outra língua que tem semelhanças mas é diferente do hebraico o aramaico é a língua que os judeus desenvolveram no cativeiro da Babilônia existem muitos dialetos do aramaico existe um deles que é chamado de siríaco e aí nós temos realmente diferença mas já estamos aí adiantados talvez se tivermos alguma última pergunta algumas finais alguém está querendo comprar o Rota 66 a gente depois fala pessoalmente passa um link para você para o José Nildo entra em contato com a conexão a conexão quem está pedindo o número da IBNU a conexão vai começar o Rota 66 o aplicativo é gratuito o pessoal pode pegar se quiser comprar o livro com as coisas também está disponível na Transmundial o pessoal já vai pôr o telefone aí da conexão para quem ainda não tem aqui as vogais foram colocadas no início pergunta aí o pessoal se de início não tinha quer dizer não se achava indispensável porque numa língua semítica você pode intuir a vogal ela mais ou menos pode ser dispensada quando o hebraico passa a ser uma língua menos do cotidiano língua franca para preservar porque tem muitas palavras que acontecem poucas vezes no texto então esse sistema foi desenvolvido para que o pessoal pudesse manter a pronúncia das palavras conforme elas eram de fato mas muito bem a gente quer tem muita pergunta não dá para a gente responder tudo aqui bastante coisa e essa pergunta é interessante se o livro de Mateus foi escrito em hebraico como diz Eurébio de Cesareia então existe toda uma discussão assim dos mais estudiosos que existe os alemães falaram muito isso chamado de Uatext o texto primeiro e como de fato é um evangelho muito semitizado escrito para os judeus a proposta foi que ele teria sido escrito originalmente em hebraico e aramaico a ideia é interessante e de fato Jesus e os discípulos funcionavam em hebraico barra aramaico então o pano de fundo é esse só que a gente tem que tomar cuidado por quê? porque primeiro que os evangelhos tiveram a intenção de comunicar a palavra divina então não adianta a gente achar que o grego não tem valor que ele é irrelevante não porque ele foi muito importante e significativo porque a mensagem era para o mundo todo mas ao mesmo tempo a gente também tem que entender a realidade que não foi achado nada objetivamente não tem nenhum manuscrito nenhum texto então o pessoal tem direito de achar mas nesse caso fica só achando que até agora não foi achado nada enquanto não se encontra no manuscrito a gente não pode afirmar isso a última pergunta para você Suzy qual foi a maior dificuldade que você teve a ter contato com o hebraico qual a dica para um estudo e conhecimento produtivo eu acho que a dificuldade é porque realmente é algo completamente novo completamente diferente da gente por exemplo esse jeito de pensar porque que nós resolvemos passar não só o alfabeto e fazer uma alfabetização mas falar dessa mentalidade bíblica é porque realmente faz toda a diferença você conhecer o contexto conhecer essa mentalidade para você aprender inclusive as palavras a maneira de escrever a maneira de se expressar né então para mim acho que foi isso eu particularmente gostei muito então eu saio um lembro aí eu fiquei muito assim ligada ao hebraico e acabei seguindo né por esse lado por causa disso mas realmente para quem eu também tive um pouquinho de facilidade porque eu já falo coreano e coreano é uma língua oriental tem muitas semelhanças em a maneira de se escrever mas para quem é só lê escreve português realmente muda completamente o paradigma então eu acho que é muito importante a gente pensar nisso né para poder aí o resto tem que treinar mesmo né com certeza bom pessoal a gente está terminando a nossa aula queremos agradecer a participação de todos mas um aviso muito importante várias pessoas estão solicitando o material como é que você recebe esse material você tem que receber através do seu contato do seu zap se você não mandar a sua inscrição é quando você manda um zap para o número da IBNU que é o 011 971 525 962 tá então você mandando dizendo meu nome é tal eu quero me inscrever aí você vai receber o powerpoint da semana passada vai receber o powerpoint dessa semana receber a apostila e vai poder fazer o curso direitinho que vai acontecer no mês de setembro e no mês de outubro né então você pode né se você pegar a apostila já hoje e começar a estudar durante a semana em uma semana você consegue fixar muita coisa e a gente vai ter os desafios aí para a frente e também a gente solicita que você se inscreva no canal do youtube da IBNU porque aí quando sair a aula essa aula e outras aulas você já é avisado e você está sempre em contato e pode aproveitar aquilo que você percebe que pode ser útil e benção para a sua vida todarabaleculam né muito obrigado pra todo mundo e obrigado também professora Souza obrigado aqueles que nos apoiaram diretamente o Dilean que está aí organizando tudo com apoio também do Jonathan e a gente vai dizer né Laila Tov boa noite e Leitra e até é muita coisa de uma vez Eita Laila Tov isso não é difícil boa noite Deus abençoe obrigado obrigado Suzy obrigado a todos estamos aí então encerrando a nossa aula de hoje